Primeiro, eu queria saber, vocês estão com um novo disco, que é o Stronger Than Ever. O que vocês podem adiantar já do Stronger Laguna? O que vocês podem adiantar do Stronger Than Ever? Datas, o conceito dele. Vocês têm, assim, umas letras bastante otimistas, né? Vai manter essa... Então, a respeito das letras, eu deixo a palavra com o Aquiles, que é o maluco que escreve aquilo. A gente fica tentando decifrar o que ele quis dizer com tudo aquilo, né? A respeito de datas, o disco vai ser lançado em julho, né? É isso? 22? 22 de julho, mundialmente. É o mesmo dia. Eu tô cansado, cara. É? É 22 de julho, é? É, eu tô cansado. É? Cara, dessa vez não teve conceito, assim. Foi uma coisa, assim, que eu nunca paro pra escrever quando o disco tá pronto. Eu vou sempre escrevendo coisas, assim, tipo, algumas frases que vêm soltas, tal. E aí, quando eu vou escrever as letras, quando eu já tenho a melodia pronta, daí eu vou encaixando as coisas. E, às vezes, eu complemento as coisas que eu já fiz antes. Mas, assim, nunca, eu acho que a única letra que eu realmente fiz dentro da música ou na música já tava pronta foi a The Reason of Your Conviction, que foi a minha primeira letra inteira aqui na Bandangá. Mas, geralmente, eu tô sempre assim. Às vezes, eu tô vendo um filme, assim, eu vejo uma frase legal e eu escrevo aquela frase. E aí, eu guardo aquilo. Às vezes, quando eu vejo aquele negócio, eu já penso numa outra frase que dê sequência naquilo. Mas, nunca tem as rimas, né? Então, a rima só vem quando a melodia tá pronta. Porque aí você tem que encaixar os fonemas, tal. Então, é uma coisa meio que artesanal. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que tá na descrição do vídeo. Clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o RevTalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios. É mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima.